Vem com a gente que eu vou te contar quem é essa pessoa que não parou de pensar em você hoje Inclusive tem letra inicial Vamos juntos? Enquanto a gente embaralha, você está no Clarividência Online É importante que você se conecte conosco alinhando-se em frequência Então decreta nos comentários pra você se alinhar junto com a gente Deus, faça o seu milagre em minha vida Eu creio em seu poder Deus, faça o seu milagre em minha vida Eu creio em seu poder Deus, faça o seu milagre em minha vida Eu creio em seu poder Hoje foi um daqueles dias em que essa pessoa não conseguiu tirar você da cabeça Por mais que tentasse se concentrar em outras coisas Cada detalhe, cada lembrança, tudo remeteu a você As memórias dos momentos que compartilharam Ou até mesmo um simples gesto de carinho que você teve no passado Ficaram ecoando na mente dessa pessoa o dia inteiro Há uma saudade constante, um sentimento profundo que faz com que essa pessoa se perca nos próprios pensamentos ao lembrar de você Essa pessoa se questiona o porquê de ainda pensar tanto em você Mesmo quando tenta seguir em frente Há uma conexão muito forte entre vocês Algo que parece transcender o tempo e o espaço Essa pessoa sente que de alguma forma você ainda está presente na vida dele ou dela Mesmo que não esteja fisicamente juntos nesse instante ou agora nesse momento Essa pessoa não consegue evitar esses pensamentos Pois o coração dela está ligado ao seu Ok? O coração dessa pessoa está ligado ao seu E o desejo de se reaproximar cresce a cada dia Joga para o universo porque a palavra tem muito poder Se alinha, decreta corretamente para o universo para ele ecoar para você Firma Eu aceito a conexão divina que existe entre nós E confio no tempo do universo Eu aceito a conexão divina que existe entre nós E confio no tempo do universo Além disso, o universo tem conspirado também para trazer sinais E essa pessoa pode Essa pessoa aqui, tá? Pode ter ouvido uma música que tocou na rádio Uma mensagem subliminar em um filme Ou até mesmo algo que ela ouviu de um amigo Tudo ao redor parece lembrar você Como se o destino estivesse tentando reacender o que há entre vocês Essa pessoa sabe que esses pensamentos não são apenas frutos da saudade Mas uma confirmação de que o que vocês viveram ainda está vivo dentro dela Não esquece de salvar esse vídeo Pois eu sei que você vai voltar aqui Para querer reescutar essa previsão Porque vai fazer muito sentido para você Se não já está fazendo Você aguarda que daqui para 24 horas A energia vai fluir, vai mudar, viu? A intensidade do sentimento que essa pessoa tem por você só aumenta E ela está cada vez mais perto de tomar uma atitude Não será fácil para ela Pois há dúvidas e inseguranças com o coração dessa pessoa E ela sabe que não pode ignorar essa conexão por muito mais tempo Eventualmente, ela cederá essa vontade de se reaproximar E entrará em contato Mesmo que de maneira sutil no início O que está por vir pode mudar o curso da sua vida E da vida dessa pessoa para sempre Uma atitude muda tudo Vamos ver a letra? Olha, ressoa para o universo para ele devolver para você Tá? Quando a gente remanda o decreto certo Ele ressoa para a gente exatamente em perfeição Então decreta Eu confio no poder do amor E aceito a manifestação dele em minha vida De maneira surpreendente Pode ser que seja com essa pessoa Com outro O importante é que o universo entregue o amor para a sua vida Para a sua jornada Então decreta Eu confio no poder do amor E aceito a manifestação dele em minha vida De maneira surpreendente Eu confio no poder do amor E aceito a manifestação dele em minha vida De maneira surpreendente Agora vamos para as letras Porque pode ser nome, sobrenome ou apelido Tudo bem? Vamos lá Temos um U U B Q P S M W N E E Agora escuta com atenção Quando você compartilha algo positivo Você está plantando uma semente de gratidão no universo Ao clicar no botão ao lado E enviar esse vídeo para algum amigo Você não só está ajudando o nosso trabalho a crescer Mas também abrindo portas Para que mais bênçãos voltem até você Compartilhar é um ato de multiplicação E tudo o que você oferece de coração Deus devolve em triplo Então clica no botão Compartilha com alguém especial da sua lista de contatos Ou até com você mesmo E confia Porque o universo te recompensará de maneira surpreendente Agradeço sua presença Saiba que de domingo a domingo Sempre tem tiragens inéditas aqui No Claro Evidência Online E fica atento Cuidado com fakes Nosso conteúdo é único e exclusivamente Online, coletivo e gratuito Não chamamos ninguém no privado Ofertando nenhum tipo de trabalho Então cuidado Nossas redes oficiais são Claro Evidência Online Não tem ponto Não tem underline Nem duplicidade de letra Tá bom? Fica atento Até logo Tchau, tchau